Muito bom Tá, não vai com você Tá linda, meu Obrigada Você não falta o meu cabelo, entendeu? Daqui a pouco só o cabelo Não, mas não tem problema Depois você leva o cabelereiro, a gente tem a sensação aí Tá bom Tá bom E aí, senhoras e senhores Boa, 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 boa Boa tarde Mas tô aqui jogando GTA Sorane para PC Aqui com dores Vou até agora, segura o monitor aí, senhoras e senhores Eu tô saindo no outro vídeo aí Monitor, cagandão, senhoras e senhores É isso aí, senhoras e senhores Hã? Sei lá Tô em segundo monitor Tô, senhoras e senhores Tô em segundo monitor aí Mas agora vai ficar de mil graus, senhoras e senhores Não vai ficar muito feio e tal Porque eu pensei em outro monitor aí Pra formar o segundo monitor Num PC aqui Foi sozinho Eu não pertei nada Foi sozinho Ah É assim mesmo Foi sozinho aqui Só mais E aí, senhoras e senhores Então é isso aí Segura o monitor Para vocês aí Segura o monitor Tô mesmo Para Não esquece Compartilha a mão nessa hora Que o vídeo Por aí Ó, mas Tá dando isso aí A barba Eu fico demais Eu fico demais Aí, senhoras e senhores Deixa eu ver pra pegar Ah, cara que pega Cara que pega Cara que pega Cara que pega Fazer o maior possível do jeito aqui Você tá assim por si Aqui pegou, senhoras e senhores Roupa não tá ativado Pô, senhoras e senhores Vou trazer a missão aqui Pra você ver a missão do GTA Vou trazer aí com dois monitor O direto à esquerda Direto à esquerda Primeiro à esquerda Esquerda à direita Mas eu vou trazer mais Segundo monitor Vou trazer em breve aí Segundo monitor Do GTA Sonando aqui Para vocês Vou fazer a missão aqui No canse do boneco Tal Porque eu não gosto de Tá com a pdc Original do jogo E Vou mandar a pdc Em breve aí Vou mudar Em breve Vou mudar a pdc Aí pra você ver Tá pegando aí Perfeitamente o GTA Ele tá totalmente Com gráfico Assim Como se chama? Cáfico excelente 5% É por isso que eu gosto Desse Desse único aqui E esse único aqui É muito massa Dos 20 carros Aqui foi mais dos carros O tamanho De O que é o meu amigo Você fala de novo Hã? O que é o meu amigo? O que é o meu amigo? O que é o meu amigo? Esse não é que é que você fala? Não Hein? Você conta de novo não Ele é o meu amigo? Aí Vou Primeiro missão aqui de jogo É muito incrível jogar GTA Tá com meus Com meus Moneca aí Original Com meus Com meus Grandes aí Original O volante Tá 100% Atividade Aqui tá 100% Esse cara aqui Tá com o cara do mal mesmo Pra ir Nem parece que é ele Tá cheio de barba Cara todo Tá todo Na urgência De barba Será que ele já tá no 3? Será que ele já tá 6? Tá Que ele também tá O irmão do O irmão do CJ Mas agora é que é irmão do Que é o Que é Que é tio de De Michael Que é tio de Michael Que é irmão do CJ Então é tio de Michael Todo mundo tá falando que ele Que ele Que o filho teve Ele E a mulher A cara é tia de Acho que é tia Não é tia Sei lá É amante Sei lá Não sei não De mil graus Gostei 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 De sentar aqui Tá totalmente Létrico Tudo aqui tá totalmente Létrico 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 Pega todos Carro aqui Eu acho Gostei 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 Do pessoal Aqui Gostei Muito Vamos Fio Peraí Sai do carro Vai ser gasolina Caralho Poxa Ai Você precisa De botar aqui No meu nome Poxa 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 A mulher precisa avançar mais, deixarmos formas de igualdade em todos os homens. Não só na política, mas só na política. Mudou para a indelações, ainda são diferentes, mas não é de um homem. A mulher continua sendo a dor de vida, na violência física e moral. Qual foi aqui, rapaz? E se você fez, como se fosse parte da nova humanidade? Fui, mulher, muito anosa que soube. Agora somos da VAM. Queremos você, nos tanto a gente. ... ... ... ... ... ... ... Boa noite, ... A polícia legislativa pensa em consultar os agentes que eles recebem, se derronteram a questão de uma colução da Câmara. Os deputados tinham acabado de aprovar o projeto que muda regras da aposentadoria. A alteração lavazada por frente mais dois ex-gerentes da Petrobras. A mulher do marqueteiro das campanhas petistas, Mônica Moura, fala sobre o marqueteiro de um e-mail e uma vinheta de uma receita. O Supremo Tribunal Federal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal de Justiça. E para os outros gamers aí, mas não se desocupa, é dois monitor, não tem segunda tela porque tá feito. Mas em breve eu vou botar a segunda tela aí, ela fica máxima, ela fica de mil graus por segunda tela. A missão vai ficar aqui, o outro vai ficar aqui, o outro vai ficar aqui. Vai ficar até estera com uma só, batendo certo no GTA Solandre. A equiparação não incluiu a categoria da aposentadoria especial. Pronto, acabou aqui, vou diminuir aqui as missões, tá ligado? A Globo News queria acessar as imagens do circuito interno de TV, dá pra ver um... Agora eu vou olhar no horócio, fazer aqui, generalmente... Parece que o... o mulher que tá mais... tá mais perto do que tava antes, é ver. É assim mesmo, isso aí, assim... Batendo certo, batendo certo, batendo certo, batendo certo, a gente tá batendo certo. E aí... Ihhh... Perimente pegou! Mas se eu tô falando sério aqui, essa missão aqui, esse jogo aqui você pode até jogar. De jeito que tá... Pode jogar até um jogo aí, mas... O jogo é muito bom mesmo, incrível, muito demais. O jogo tá batendo certo aqui, tá claramente... Tá com um lugar diferente e tal. Dois monitor Ele tá aí Pronto Acabei de fazer o nosso aqui O que? A próxima sessão da comissão está marcada para a sexta-feira que vem Para finalizar a votação do calatório Com as propostas de pequenas apenas um sujeito Que depois segue na plenária E aí, para que vale como o governo planejou Devem ser mais uma votação Aí o projeto precisa de pelo menos 308 votos Para ser a... Pô, eu consertei o carro aqui Matar o pedestre É Eu vou com o senhor Mas eu não vou, eu não contentei o vídeo não Eu sei, minha Tá ligado para mim Vamos lá, sessizio Eu quero que sigo outra tela Se de alguém Outra tela Manifre o relatório No período mensual Nós queremos um projeto que obedece integralmente a nossa direção militar Pô, velho Pô, velho É possível eu vou botar aqui no nosso mesmo, velho Tá até travando Agora tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo aqui Vamo, meu filho Sai daí, meu irmão Sai daí, caralho Sai daí, meu filho O lugar de gancho da poxa Então, a parte fica lenta assim, não é assim, sessizio Não cura não Ficou, tô jogando no lote E aí, tô jogando no monitor Jogando no barril Jogando no monitor Tipo, cito com o monitor aí Vai o meu Olha, o carro da poxa Ah, já foi feliz por que ele disse carro aqui Fui Metei bala na cara deles Mas Deixa de quieto Que os gancho tem Não tá contato com os gancho E os gancho não tá contato comigo Oi, bai Alemanha O carro da Alemanha, rapaz Olha lá o A baterinha E aqui é o MW MW Aquele ali é o Mercedes MW também E da Alemanha É MW também Tava falando certo aqui É MW Aí, o jogo tá batendo certo Tá com dois teléticos jogando certo A pisca pisca de alerta Tá com dois teléticos jogando certo E vai virar aqui, ó Virou Virou Vira Tava com dois teléticos Todo ufinho Virou Vira 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 Vamos lá, bora, 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 bora Dois munitores jogando, dois munitores jogando A viada munita, meu Deus Eita, poxa Droga, rapaz Tem a missão aqui Impossível Mas não impossível Pegou Vai explodir Missão é falhada Vai dar a missão falhada aí Falhar a missão Ah, missão falhada aí Missão falhada Poxa Missão falhada Senhor senhor Não dá raiva Missão falhada Não dá raiva Mas tá batendo certo aí Com dois monitor Batendo certo Tá com um gráfico diferente Tá Ficativo Boa aí Do jogo aí Tá batendo certo aqui Com dois monitor Certo Tá dando bora Agora vou pegar um carro aqui Vai ser uma vitória Incrível 10 sete Pra um carro aqui Um veículo Adelaide Só que você vê esse veículo aqui Veículo festa Roda branca Roda lisa É um carro assim Muito bom Mas muito bonito Parece carro de corrida Também é elétrico Nos outros E já não gostei. Já não gostei. Deixa eu ver que é elétrica também. Vou botar a câmera aqui. Vou botar a câmera nesse cara aqui. Vou botar a câmera nesse cara aqui. Tá muito tempo que eu cheguei lá. 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 Deixa eu ver aqui E pra ver eu vou botar uma voz aí de coisa de oleicidade e tal, pra ter certo aqui no GTA Vou sair aqui Vou parar um carro aqui mesmo aqui, vou deixar um carro aqui no saneamento Tô muito fã de carro assinantes, mas vou botar um carro aqui Tá vendo que eu não sou muito fã de câmera Vai batendo certo o GTA aqui, tá jogando, tá jogando perfeitamente, o jogo tá batendo certo Tá verdadeiramente incrível de jogar esse GTA aqui, esse dia tá para PC, para Xbox, para P4 e para Nintendo aí Não que se sabe do jogo, o jogo é muito bom mesmo, muito incrível, demais o jogo O jogo dá para jogar 100% aí de atividade do jogo Dá para jogar com a tela sem queiração do jogo, batendo certo o GTA aqui O cara é totalmente incrível de jogar com ele E os demais podem recorrer em liberdade O cara vai abrir a camiseta, o cara vai fazer camiseta aqui O sas e senhores eu vou ficar por aqui, mas Vou trazer várias pessoas aí com os pedestres americanos Que eu conheço com o GTA 5 Esse aqui é o tio do... é o... geralmente o galvanista do jogo do GTA 5 Que é o... o neguinho Que eu chamo ele de neguinho Que ele é pro turma Ele é pro turma Ele é pro turma Ele é pro negro A família dele é tudo neguinho Então, com isso que ele chama de neguinho O nome dele é Michael Tem treva, Michael e Funk O nome dele é Michael Funk é outro, Funk É Michael Não, é que é Michael Que é Funk Eu não sei não Ah, sei não Pronto Aí eu tô já com você aqui A missão aqui Mas eu não fiz ainda a missão Vou fazer Eu cavalei o modo de polícia O modo de polícia vai ser uma onda O modo de polícia vai ser uma onda Eu gosto muito de modo de polícia Eu vou irritar bastante O modo de polícia Eu vou dizer Eu vou dizer que Eu vou dizer que é um dos maiores GTAs do mundo Como eu falo você Eu toço E valeu uma Então pode assistir o vídeo aí Manda aquele joinha aqui Vida a nós E se quiser que aquele vídeo Desenfriar Quer o jogo aí Do mundo Escreve aqui no meu Embaixo que tipo No canal E se inscreve aí Naquele joinha aí Tá aqui na descrição Vou ver esse publico pra vocês aí No Facebook No Whatsapp aqui no outubro, no mais cn, tudo aí, eu tô com o nosso aí, e valeu, então eu faço um vídeo, até com essa hora aí, e tchau, tchau. E aí